Bom, a NDTV Record TV intermediou mais uma vez doações feitas pela segunda vara do trabalho de Joinville. E a Justiça tem guardado os valores cobrados em multas e ações trabalhistas que podem ser destinados a entidades beneficentes. Desta vez, as beneficiadas foram três instituições que atendem idosos, pessoas do grupo de risco da pandemia do coronavírus. Os lares, eles ficam em Joinville e receberam 22 mil reais cada um, um dinheiro que veio, claro, uma ótima hora para reforçar os cuidados contra a Covid-19. Olha só. Esse é o lar pedacinho do céu que atende 30 idosos. A casa sobrevive de doações, já que a maioria deles são carentes e não tem como manter os gastos com a moradia e toda a assistência que recebem. A conta de luz, por exemplo, está atrasada. Mas eles foram beneficiados com quase 22 mil reais. A doação é da segunda vara do trabalho de Joinville. Está bem difícil para a gente. A gente atende pessoas de baixa renda. Entre essas pessoas eu tenho 12, que é salário mínimo, que não tem mesmo para onde correr. Então foi uma ajuda que veio bem na hora, uma coisa que a gente nem estava esperando, que a gente vai poder honrar com conta de água, luz, comprar muito material de limpeza, higiene pessoal, alguns remédios e também ajudar na folha de pagamento dos funcionários. A gente agradece, dizer que a gente tem muita gratidão por isso. Quem liberou o valor foi o juiz Rogério Dias, que mesmo em época de pandemia do coronavírus, está trabalhando de casa. O valor do repasse veio de uma indenização por dano moral coletivo. A condenação saiu nesse ano, mas a ação cível pública se arrasta desde 2015 contra uma empresa de contabilidade que estava cometendo irregularidades. Esse recurso a gente sempre encontra uma destinação para ir. O ano passado nós fizemos diversas doações. Normalmente a gente tem algumas entidades filantrópicas cadastradas lá na nossa secretaria da segunda vara. E a gente procura prestigiar essas entidades que estão cadastradas. São todas as entidades filantrópicas que dão assistência normalmente para menores, para idosos, para pessoas com deficiência, para pessoas que têm dependência química. Então a gente sempre destina o recurso para essas entidades quando há disponibilidade decorrente dessas ações em serviços públicos ou então decorrentes de multas que a gente aplica para as pessoas em geral, para empresas ou para empregados também que podem também estar sujeitos a serem multados. A empresa teve que pagar uma multa de R$ 65.700. Outros dois lares de idosos também foram selecionados para receber a mesma quantia de quase R$ 22.000. Há 90 anos, o Lar Vicentina atende só mulheres. Hoje são 13 morando lá e todas ganhando um salário mínimo. E o trabalho que é realizado é feito por voluntários. Esta verba da Justiça do Trabalho chegou em boa hora. Vamos procurar abastecer a casa com alimentos, com gás, reforma das caixas. O trabalho voluntariado da Vila Vicentina é muito importante para nós. São os voluntários que damos o apoio para as idosas sem ganhar um tostão. Além das dificuldades diárias para manter o serviço em funcionamento, a preocupação aumentou por causa da pandemia da Covid-19. Isso porque os idosos precisam de um cuidado especial, já que fazem parte do grupo de risco. E por isso, a NDTV Record TV aqui de Joinville cumpriu o papel social de mostrar para a Justiça que esses lares precisavam de ajuda financeira. Não só nessa ação que acabou revertendo em ajuda de R$ 65 mil para as entidades que cuidam dos idosos, mas em outras atividades da NDTV, como a Maratona da Solidariedade, a Maratona do Brinquedo, a campanha do agasalho, a própria festa do trabalhador que atende quase 100 mil pessoas, esse ano não vai ter por conta da pandemia, mas todo esse trabalho social é importante, é a nossa bandeira. Recentemente também, por intermédio da Rede Record, o nosso colega Quinta Vara, o juiz Leonardo Bessa, também fez uma doação sindicativa para o Hospital Materno Infantil de Joinville, que também foi fundamental para dar um respiro, para dar um fôlego para aquela entidade que também atende crianças carentes do Estado todo. Os profissionais que atendem os 48 idosos acima de 80 anos no Lar Betânia mostram com satisfação as caixas com os produtos de proteção individual que já compraram. Dinheiro que veio em um momento importante para garantir também a manutenção das necessidades básicas, já que metade dos moradores não tem suporte financeiro e nem das famílias. Quero agradecer toda essa doação que nos veio, porque aqui para nós, para o Lar Betânia, é muito importante, que nos ajudou muito, tanto na limpeza, nos serviços gerais aqui do lar, como para o bem-estar dos nossos moradores. Porque isso que veio nos ajuda a economizar, onde a gente pode estar dando uma melhor qualidade para os nossos moradores através de outras coisas que a gente pode estar comprando. E como ajuda, né, irmã? Inclusive, o Lar Betânia depende muito dessas doações. Belíssima ação, realmente, de todos envolvidos, incluindo nós aqui na DTV, os órgãos ali pelo Judiciário, a União de Forças pelo Melhor. Então, vamos lá.